Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar algumas novidades e assuntos muito interessantes mesmo A respeito do Fortnite Battle Royale E tipo assim, se você já tá sabendo dessa grande polêmica da comunidade Sobre a skin do Iconic e outras skins promocionais sendo removidas de várias contas Eu peço que você assista ao vídeo que eu postei hoje mais cedo Que eu expliquei toda essa polêmica Já que o pessoal tá comentando muito sobre isso nessas últimas horas Então assista ao vídeo para ficar por dentro desse assunto, ok? E é o seguinte, manos, para começar esse vídeo Eu quero falar sobre o item que voltou do cofre por tempo limitado Por conta do ano novo chinês Olhem só o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Item direto do cofre Comemore o ano novo lunar, o ano novo chinês no caso Fazendo barulho com os rojões Entre agora mesmo para se divertir com esse item direto do cofre Então o famoso foguete de garrafa voltou a hoje no jogo por tempo limitado Lembrando que o ano novo chinês é no dia 25 agora nesse sábado Então acho que já na próxima semana esse item já vai voltar para o cofre novamente Sinceramente para mim não muda nada Porque esse item eu acho muito ruim, né? Mas enfim, se você gosta do item Dá para aproveitar e por um certo tempo limitado, ok? E outro assunto que eu quero comentar no vídeo Eu pelo menos não gostei nem um pouquinho E tenho certeza que vocês também não vão gostar Tipo assim, todo mundo está ligado que em novembro do ano passado A Epic Games anunciou a extensão dessa primeira temporada do capítulo 2 Em mais dois meses Então essa season já era para ter terminado no começo de dezembro Mas ela vai terminar somente no começo de fevereiro Ou seja, exatamente no dia 6 Daqui duas semanas, correto? Só que manos, nessa última atualização O Licker Firemonkey comentou que foi atualizado dentro dos arquivos A data final dessa temporada do dia 6 de fevereiro para o dia 20 de fevereiro É sério, eu não estou brincando Ou seja, a temporada vai ser estendida em mais duas semanas Só que um detalhe, é apenas um vazamento Não é nada confirmado Eu ainda acho que essa season vai terminar no dia 6 Porque eu acho muita sacanagem da Epic estender essa temporada em mais duas semanas A galera, inclusive eu, já estava super enjoada dessa season Está com poucas novidades e tudo mais Não vai a hora do lançamento da próxima temporada E se a época ainda comentar que vai ser adiada em mais duas semanas O pessoal vai ficar muito irritado Mas como eu disse, apenas um vazamento Nada confirmado por enquanto Mesmo assim, é claro Se tiver outra informação sobre isso Eu vou trazer aqui no canal para vocês Eu espero mesmo que a temporada acabe Aí no dia 6 de fevereiro, né? E olhem só, manos Eu também quero comentar nesse vídeo Sobre uma dança que pode ser gratuita Eu estou falando da dança que vai ser a vencedora Aí do concurso Emote Royale Que é o novo concurso de dança, né? Que como eu já comentei no canal É da parceria com o TikTok, né? Com o Fortnite O pessoal, né? Faz uma dancinha lá no TikTok E tal A melhor dança vai ganhar um gesto dentro do próprio jogo Só que, manos Eu não sei se vocês lembram No começo de 2018 Ou seja, dois anos atrás Também teve, né? Um concurso de dança do Fortnite Chamado Bugdown E a dança vencedora daquele concurso Realmente, né? Foi colocada dentro do jogo Mas um detalhe Ela não foi colocada na loja, né? Custando V-Bucks Mas foi uma dança de graça Para quem habilitar a autenticação de dois fatores na conta O vídeo mais conhecido do meu canal De fato é o vídeo que eu mostro, né? Como fazer a IDF na conta Que é muito simples, tá ligado? E o pessoal consegue uma dança gratuita Aqui no caso é a dança Bugdown A dança vencedora daquele concurso de 2018 Então muita gente tá comentando Que agora nesse novo concurso Emote Royale O vencedor, né? No caso a dança vencedora Também vai ser dada de graça Aí quando ela for lançada dentro do jogo Tem o pessoal comentando Que ela vai ser uma recompensa gratuita A uma nova etapa de segurança na conta A Bugdown, né? Foi dada de graça A todo mundo que faz a ADF, né? A autenticação de dois fatores na conta Então pode ser que no futuro A Epic vai lançar outra etapa de segurança E quem fizer vai receber a dança vencedora Do concurso Emote Royale de graça Aí dentro do Fortnite E ou também, né? Quem sabe a dança vai ser uma recompensa gratuita De um certo evento Aí do futuro do jogo Só que claro, tá? Isso não é confirmado Só apenas especulações Pode ser sim que a dança vencedora Do Emote Royale Vai ser lançada no jogo na loja Para você comprar por V-Bucks Está nada confirmado por enquanto Mesmo assim, né? Achei interessante falar sobre isso aqui no canal Então é claro, né? Mais novidades no futuro Eu vou atualizar vocês por aqui E manos, todo mundo já ficou sabendo Que nessa semana A Epic Games colocou lá no site deles Uma matéria comentando Sobre mudanças no cenário competitivo Nesse ano de 2020 Eu já comentei sobre isso aqui no canal E nesse ano a Epic vai ser muito mais rígida Nessa questão de regras dos torneios Para evitar trapaça durante os campeonatos Tá ligado? Aparentemente São mudanças muito boas Só que deixou a galera bem frustrada Por conta dos exageros Por exemplo Agora nos campeonatos Você vai ser proibido De ficar picaretando o ar Que é uma mania, né? Que muita gente tem Inclusive eu E também de ficar pulando Com muita, muita frequência Por isso que o pessoal Começou a discutir bastante Sobre isso na comunidade Nesses últimos dias Tem um pessoal, né? Defendendo a Epic E outra galera reclamando E enfim Olhem só o que o Ninja Comentou sobre o assunto Lá no seu Twitter Ele disse o seguinte Eu consigo entender Onde a Epic quer chegar Já que um espectador Pode achar estranho Ver times e jogadores Rotacionando sem atirar Enquanto balançam a picareta Mas sem itens próprios Para rotacionar Os jogadores profissionais Sabem qual é a hora certa Do combate Além disso Ficar pulando Essa é a melhor forma De você desviar De balas de sniper Tipo assim Pra quem não tá ligado Essas mudanças, né? De não poder ficar pulando direto E não picareta ao ar É por conta de comunicações Não verbais Durante as partidas Já que em alguns campeonatos Jogadores realmente Têm gestos, né? Para fazer durante a partida Para se comunicar com jogadores, né? Por exemplo, no modo solo Para não se matar E ficar se ajudando, tá ligado? Ou seja, de certa forma Para passear durante os torneios Então a Epic ainda tá sendo Bem rígida nessa questão Mas de fato, né? Ficar pulando direto Eu acho um exagero Já que é muito bom você pular Para não tomar bala de sniper Por exemplo, assim como o Ninja Falou nesse tweet aqui Mas não foi só ele, né? De famoso da comunidade Que comentou sobre o assunto O Benjfish Que é um pro player Muito famoso também Falou o seguinte a respeito disso E isso não vai funcionar A não ser que uma boa movimentação Seja adicionada no jogo Caso contrário O game se tronará Completamente aleatório É insano Se você não ficar dentro Da safe zone Você morrerá Nos momentos finais de jogo Claramente o Benjfish Não gostou dessas mudanças Que a Epic Games fez No competitivo E a opinião dele Reflete na opinião De muitas pessoas Eu não sei que boa parte Da comunidade Também não gostou Dessa mudança Por parte da Epic Mesmo tendo a intenção Muito boa De diminuir o pessoal Trapasseando em campeonatos E torneios e tudo mais Talvez a galera Não gostou Por conta desses exageros Então deixe embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto Se você acha que A Epic Games de fato exagerou Mas mesmo assim Eles podem acabar mudando As regras Aí nas próximas semanas Quem sabe Por conta da opinião geral Da comunidade E bom Olhem só Não faz muito tempo Que eu comentei no canal Sobre o evento Final dessa temporada Que ainda assim Pode ter um evento ao vivo Que no caso Vai ser a explosão Da usina do cubo Que é a chaminé Chamuscantes Já que no trailer Dessa temporada Numa cena Mostra o Gluposo Pegando água contaminada Lá de chaminé Chamuscantes Digamos que uma água contaminada Pela energia do cubo E tipo assim Eu comentei sobre isso no vídeo Só que eu não comentei Uma coisa que faz muito sentido Então muito obrigado Todo mundo que comentou sobre isso Todo mundo tá ligado Que na semana passada Lançou dois desafios Da prorrogação O desafio do Gluposo E também do Bola 8 Com novos estilos Para cada skin E o novo estilo Da skin do Gluposo É da cor roxa E manos A água né Que dá sendo o trailer Que o Gluposo Tá consumindo É da cor roxa Da cor do cubo Tá ligado Então manos Isso se encaixa Perfeitamente Então é uma teoria Que confirma ainda mais Que de fato O evento final dessa season Vai ser a explosão Da usina do cubo Lá em chaminé Chamuscantes No norte do mapa Que pode contaminar Boa parte da água do mapa Aí do Fortnite Só que claro Nada confirmado ainda Já que a P Games Não falou nada sobre o assunto Mas são teorias Que de fato Fazem muito sentido Então se prepara Porque de fato O evento final da temporada Pode ser a explosão do cubo Então deixe embaixo Nos comentários Se você acha que o evento Se for assim Vai ser bacana Ou não né E no começo do vídeo Eu comentei né Que voltou agora Por tempo limitado No Battle Royale O foguete de garrafa Por conta do ano novo chinês E no modo salve o mundo Eles também vão comemorar isso Olhem só o que eles colocaram Lá no Twitter A intensidade da tempestade A intensidade da tempestade cresce Relatórios do Freonite Mostram que seu dano aumentou E ela fecha cada vez mais rápido Mantenha o queimador abastecido Para mitigar seus efeitos Vença o desafio dessa semana No salve o mundo E desbloqueie uma arma do dragão A sua escolha Então se você gosta Do modo salve o mundo É uma novidade bem da hora Também em comemoração Ao ano novo chinês E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui É esse vídeo postado Lá no Reddit Pelo usuário JKO Ele é um streamer Pro player também De Fortnite E durante uma stream Que ele estava fazendo Ele fez uma jogada Muito insana Ao mesmo tempo Que ele deu um mortal Com o personagem Dentro da partida Ele deu um mortal No seu quarto Fazendo a stream E depois Ele matou um oponente Com uma balinha de sniper Muito, muito insana Olhem só essa jogada aí Como deu pra ver Mas aconteceu muita coisa Nesse clipe Ele deu um mortal No quarto Deu um mortal Com a personagem Com a skin Dentro do jogo Tava voando no barco Lá naquela parada De chamanês chamuscantes E ele deu uma balinha De sniper Muito insana Foi uma jogada Muito legal Que muita gente gostou Então achei interessante Mostrar pra vocês Comenta aí Qual foi a jogada Mais insana Que você fez Eu nunca fiz uma jogada Como essa De fato Achei muito bacana mesmo Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da possibilidade Dessa temporada Ser estendida Em mais duas semanas E também é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também Mante pra um amigo seu Que eu adoro saber Das notícias e novidades Para comentar A opinião dele Também a respeito Desses assuntos aqui Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí